Hoje vamos conhecer um lugar que é de mexer com o coração. Olá, Talking Talkers! Sejam bem-vindos a este vídeo sobre Keren Amroth, um monte no centro do reino élfico na Terra-média. Mas antes de começarmos, lembre-se do padrão, deixe aqui embaixo seu like, se inscreva, ative notificações, compartilhe com todos os amigos. Hoje manda um comentário aí, um C. E de novo, ative notificações para não perder nenhum novo vídeo. Preparem-se, pois a história é emocionante. Venham comigo! Keren Amroth é um monte localizado no coração do reino élfico de Lothlórien. Seu nome está em Sindarin, e quer dizer monte ou colina de Amroth. No local ocorreram alguns eventos muito importantes na história da Terra-média. Vamos discorrer por eles por aqui. O monte em si era coberto de grama e flores como Elanor e Nifredil, das quais você pode saber exatamente como são assistindo aos TTs Flora, aqui na descrição do vídeo. Um destaque interessante é que no monte cresciam árvores em formato de círculo. Como está escrito no conto, quando, por sua vez, teve os olhos descobertos, Frodo olhou para cima e tomou fôlego. Estavam de pé em um espaço aberto. À esquerda erguia-se um grande morro, coberto por um gramado verde como a primavera dos dias antigos. Sobre ele, como dupla coroa, cresciam dois círculos de árvores. As exteriores tinham casca branca como a neve e estavam sem folhas, mas belas em sua formosa nudez. As interiores eram melirna, de grande altura, ainda enfeitados de ouro pálido. Bem no alto, em meio aos ramos de uma árvore altaneira posta no centro de tudo, reluzia um eirado branco. Aos pés das árvores e por todos os verdes flancos do morro, a grama estava semeada de florezinhas douradas em forma de estrela. Entre elas, balançando em caules delgados, havia outras flores, brancas e de verde muito pálido. Lampejavam como névoa em meio ao tom intenso da grama. Por cima de tudo, o céu era azul, e o sol da tarde brilhava no morro e lançava longas sombras verdes sob as árvores. Contemplai, chegastes a Kerim Amroth, disse Haldir, pois é este o coração do antigo reino, tal como foi há muito tempo. E aqui está o morro de Amroth, onde em dias mais felizes foi construída sua alta casa. Aqui florescem sempre as flores do inverno na grama imarcessível, a Elanor amarela e a pálida Nifredil. Aqui ficaremos por um tempo e chegaremos à cidade dos Galadrim ao anoitecer. Lindo demais, hein? Agora sobre a sua história, durante a Terceira Era, o rei de Lórien, Amroth, morou nas árvores altas do monte. E veja que interessante, a ideia inicial era de que o flat presente no alto do monte era para vigiar a fortaleza de Dol Guldur. Isso antes de Galadriel e Celeborn ainda. Mesmo após a partida de Amroth, que se foi junto com sua amada Nimrodel e outros elfos de Lothlórien, o monte permaneceu com seu nome, até onde se sabe. Cerca de mil anos depois, como está lá nos apêndices do Senhor dos Anéis, ocorreu um belíssimo evento romântico. Nos apêndices do Conto dos Anos, no ano de 2980, temos a seguinte entrada. Aragorn entra em Lórien e ali reencontra Arwen Undomiel. Aragorn lhe dá o Anel de Barahir e comprometem-se na colina de Kerim Amroth. Este evento é uma selada de destino na história da Terra-média. Pois além de colocar Aragorn com ainda mais força no caminho para se tornar rei e renovar a linhagem de Númenor, define o destino de Arwen, sendo ela uma elfa imortal jurando em casamento um homem mortal. Clássico Tolkien. Algumas décadas depois, um grupo de viajantes passa por Lórien. A Sociedade do Anel visitou o monte brevemente, apesar que sem Gandalf, pois ele já havia caído com o Balrog em Moria. E é muito marcante, como está lá escrito. Haldir olhou para eles e de fato parecia compreendê-los em pensamento e palavra. Sorriu. Sentis o poder da Senhora dos Galadrim, disse ele. Agradar-vos-ia subir comigo, a Kerim Amroth. Seguiram-no quando ele pisou de leve as encostas gramadas. Apesar de estar caminhando e respirando, e as folhas vivas e as flores em seu redor serem agitadas pelo mesmo vento fresco que lhe soprava no rosto, Frodo sentiu que estava em uma terra fora do tempo, que não se apagava, nem mudava, nem caía no esquecimento. Quando tivesse partido e passado outra vez ao mundo exterior, o errante Frodo do condado ainda iria caminhar ali, na grama entre Elanor e Nifredil, na bela Lothlorien. Entraram no círculo de árvores brancas. Nesse momento, o vento sul soprou em Kerim Amroth e suspirou entre os ramos. Frodo ficou imóvel, ouvindo muito ao longe os grandes mares, em praias que há tempos haviam sido arrastadas pelas águas, e o grito de aves marinhas cuja raça perecera na terra. Haldir fora em frente e agora estava subindo ao alto eirado. Quando Frodo se preparava para segui-lo, pôs a mão na árvore ao lado da escada. Nunca antes estivera cônscio, tão súbita e nitidamente, da sensação e da textura de uma casca de árvore e da vida que ela continha. Sentiu o deleite da madeira e de seu toque, nem como silvicultor, nem como marceneiro. Era o deleite da própria árvore vivente. Quando finalmente pôs os pés na plataforma elevada, Haldir o tomou pela mão e o virou para o sul. — Olha primeiro para este lado — disse ele. Frodo olhou e viu. Ainda a alguma distância uma colina com muitas árvores enormes, ou uma cidade de torres verdes. Não sabia dizer qual dos dois. Pareceu-lhe que era dali que provinha todo o poder e a luz que mantinha toda aquela região sob controle. Depois olhou para o leste e viu toda a terra de Lorien descendo rumo ao brilho pálido do Anduin, o grande rio. Ergueu os olhos para o outro lado do rio e toda a luz se apagou, e ele estava de volta no mundo que conhecia. Além do rio, o terreno parecia plano e vazio, infome e vago. Até muito longe voltara a se erguer como uma muralha escura e lúgubre. O sol que brilhava sobre Lothlórien não tinha o poder de iluminar a sombra daquela altura distante. — Ali está a fortaleza de Trevamata Meridional — disse Haldir. Está envolta em uma floresta de escuros abetos, onde as árvores porfiam umas contra as outras e seus ramos apodrecem e se murcham. No meio, em uma elevação rochosa, ergue-se da Uldur, onde por muito tempo o inimigo oculto teve sua morada. E assim é dito ao fim de sua passagem, no sopé do morro, Frodo encontrou Aragorn, parado imóvel e silencioso como uma árvore. Mas tinha na mão uma florzinha dourada de Elanor e luz em seus olhos. — Estava envolto em alguma bela lembrança. E Frodo, ao olhá-lo, soube que ele contemplava as coisas como haviam sido outrora naquele mesmo lugar. Pois os anos cruéis tinham sido removidos do rosto de Aragorn, e ele parecia trajado de branco, um jovem senhor alto e belo. E falou palavras em língua élfica a alguém que Frodo não podia ver. — Arwen vanimel danamarié — disse ele. E então deu um suspiro, e ao retornar de seus pensamentos, olhou para Frodo e sorriu. — Aqui é o coração da gente élfica na terra — disse ele. — E aqui meu coração habita sempre, a não ser que haja uma luz além das estradas escuras que ainda temos de trilhar, você e eu. — Venha comigo. E tomando a mão de Frodo, deixou o morro de Keren Amroth, e nunca mais retornou ali enquanto viveu. E assim foi a última vez em que Aragorn passaria por ali, como de fato ocorreu após o fim da Guerra do Anel. E em sua última aparição na cronologia da Terra-média, o monte é visitado mais uma vez, um bom tempo depois da comitiva haver passado. E assim está escrito. Pois isso ocorreu após a morte do rei Aragorn El-Essar. Mas Arwen partiu da casa, e a luz de seus olhos estava extinta, e ao seu povo pareceu que ela se tornara fria e cinzenta, como o cair da noite no inverno, que vem sem nenhuma estrela. Então, ela se despediu de Eldarion, de suas filhas e de todos a quem amara, e saiu da cidade de Minas Tirith e foi-se embora à terra de Lorien. E ali morou a sós sob as árvores que murchavam, até chegar o inverno. Galadriel partira, e Celeborn também se fora, e a terra estava em silêncio. Ali, por fim, quando caíam as folhas do Marlorn, mas a primavera ainda não chegara, ela se deitou para repousar em Keren Ambroth. E está ali seu verde tumult, até que o mundo seja mudado, e todos os dias de sua vida estão totalmente esquecidos pelos homens que vieram depois. E Elanor e Nifredil não florescem mais a leste do mar. E assim foi, no local onde Arwen jurou amor a Aragorn, que ela mesma se entregou e faleceu. E isso se deu no ano 120 da Quarta Era. E lá foi seu local de descanso até o fim do mundo. Assim, Keren Ambroth certamente entra para o rol daqueles temas que são de partir o coração. Escritos por J.R.R. Tolkien. Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado de conhecer mais sobre essa localidade, que no fim, Tolkien mais uma vez sabe como partir corações. Se você ainda não fez, deixe seu like, se inscreva, se torne um membro do canal hoje mesmo, assinando e garantindo seu escudo da Fellowship do TT, e contribua também comprando todos os seus livros pelos nossos links de compra na Amazon. Vou, então, ficando por aqui. É sempre um prazer estar com vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo!